Vendedores desestabilizados emocionalmente tendem a facilitar a vida do cliente. Em outras palavras, costumam dar mais descontos. Eu sou o professor Regiano Vedovato e nesse vídeo aqui no canal eu quero mostrar pra você como que você pode desenvolver o seu equilíbrio emocional para se tornar um vendedor ou uma vendedora de alta performance. Bora comigo, esquadrão? Vendedores, de maneira geral, quando estão desestabilizados emocionalmente tendem a facilitar muito a vida do cliente. Costumam dar muito mais descontos do que normalmente dariam. E o papel do cliente é exatamente esse, ou seja, é comprar o melhor pelo menor preço. E tudo que ele puder fazer dentro do conhecimento dele para deixar você desestabilizado emocionalmente, ele vai fazer, não tenha dúvida nenhuma. Então, Goleman já fala que as nossas emoções é que direcionam o nosso caminho, o nosso desenvolvimento, o nosso comportamento. E quando a gente tem equilíbrio emocional, a gente consegue ter uma performance muito maior. Agora, antes de eu deixar aqui algumas dicas de como você pode desenvolver o seu equilíbrio emocional e se tornar um vendedor ou uma vendedora de alta performance, é importante que você entenda a diferença que existe entre equilíbrio emocional e inteligência emocional. O equilíbrio emocional está muito mais ligado entre você saber enfrentar as adversidades está preparado para enfrentar os problemas e as adversidades que aparecem no caminho e voltar, retornar o mais rápido possível ao seu eixo de força, a famosa resiliência, não é mesmo? Agora, inteligência emocional já tem a ver com você saber o momento certo de você acessar uma emoção, qual emoção acessar e qual intensidade você vai acessar essa emoção. Perceba que são coisas um pouco diferentes. Mas agora, deixa eu compartilhar com você algumas dicas de como você pode desenvolver o seu equilíbrio emocional e se tornar um vendedor ou uma vendedora de alta performance. E só para lembrar também que eu já gravei alguns outros vídeos aqui no canal falando sobre inteligência emocional. Eu vou deixar o link de um deles aqui, vai aparecer em algum lugar aqui nesse vídeo e depois você pode se aprofundar ainda mais nesse assunto. A primeira dica é resolver um problema de cada vez. Ora, na correria do dia a dia, nesse ritmo acelerado da nossa vida, é natural que você tente centralizar muitas coisas e principalmente muitos problemas tentando resolvê-los todos de uma vez só. Mas é também sabido que quanto mais você distribui, divide seu foco, sua energia, mais difícil é para você resolver as coisas que você precisa resolver. Então, quando você decide resolver um problema de cada vez, você pode até criar aí uma lista de prioridades dos problemas baseado na sua urgência, na sua gravidade e realmente fazer com que esse problema suma ou pelo menos diminua ao máximo da sua vida, isso vai te ajudar muito a desenvolver esse equilíbrio emocional. Certa vez, um grande mentor meu me deu uma orientação que marcou muito a minha vida. Eu passava por um momento muito conturbado emocionalmente e ele me falou o seguinte, Regiano, pegue todos esses seus problemas e coloque eles dentro de um grande baú e sente em cima desse baú, feche ele e sente em cima. Agora, abra levemente ele e se levante um pouquinho, ergue levemente a tampa e tire apenas um problema aí de dentro desse baú. Foque nesse problema, coloque toda a tua força, tua energia nesse problema e resolva esse problema, esqueça dos outros momentaneamente. Resolva esse problema até você ter certeza que esse problema não vai mais voltar e te atrapalhar. E somente depois você vai abrir novamente essa tampa e tirar um segundo problema e sucessivamente até você resolver todos os problemas. E isso realmente me marcou muito. Por quê? Porque a partir daquele momento eu comecei a entender que sim, você tem, é possível você resolver um problema de cada vez, sugando muito menos da tua energia e trazendo muito mais equilíbrio emocional. Outra dica é, não tome decisões por impulso. Ou pelo menos procure não tomar decisões por impulso. A gente sabe muito bem que em alguns momentos, dependendo do estímulo que você recebe do outro lado, dependendo da gravidade, da urgência da decisão, você é meio que obrigado a tomar uma decisão muito rápida. E quanto mais você procrastinar, pior vai ser para você. Agora, de maneira geral, a gente sabe também que a maioria das decisões, elas podem sim demorar um pouquinho mais tempo para você tomá-las. Ou seja, analisar um pouco melhor, pensar um pouco melhor, racionalizar um pouco melhor, falar para a pessoa ou para o cliente. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu posso dar uma analisada? Eu posso dar uma pensada sobre o assunto? Te dar uma resposta em pouco tempo? É muito comum, no meu caso aqui, eu ser obrigado a tomar algumas decisões e eu peço para a pessoa com a maior naturalidade. Eu posso te dar resposta hoje pela parte da tarde, se isso acontece pelo período da manhã? Às vezes eu falo, eu posso pensar durante o final de semana e na segunda-feira a gente evolui nesse assunto? A maioria das pessoas entende, fala, não, pode pensar, está tudo certo, não tem problema nenhum. E isso faz com que eu raciocine e analise todas as possibilidades e faz com que eu, normalmente, eu tomo uma decisão mais assertiva. Então, a dica é, procure não tomar decisões por impulso. Isso vai te ajudar muito no teu equilíbrio emocional. Outra dica, respire fundo. Ora, essa dica está ligada à anterior, não é mesmo? Procure não tomar decisões por impulso. E às vezes só o fato de você oxigenar melhor o cérebro, respirar, fazer algumas respirações, respirar fundo, já ajuda você a tomar uma decisão mais racional. Porque, pense comigo, toda vez que você recebe um estímulo, o teu sistema nervoso central, ele recebe essa carga e vai simplesmente para o sistema nervoso autônomo, vai até o tálamo, hipotálamo e chega às amígdalas. Quando ele chega nas amígdalas, esse estímulo, que é uma grande carga elétrica, as amígdalas, ela recebe, então, uma enxurada dessa emoção que você está sentindo no momento. A partir do momento que ela recebe essa enxurada, qual que é a função da amígdala? É uma das principais reguladoras das nossas emoções. Então, naturalmente, elas travam, elas fecham, elas seguram, então, aquela química naquele momento e ela demora alguns segundos para liberar essa química para o córtex frontal, aonde nós vamos racionalizar essa emoção. Alguns milésimos de segundo ou, em alguns casos, até alguns segundos. E isso faz uma grande diferença. Por quê? Porque quando você toma a decisão por impulso, como a gente falou na dica anterior, ou quando você, muitas vezes, sequer respira, você não tem esse tempo da amígdala trabalhar, da amígdala liberar esse impulso elétrico, fazendo com que você racionalize essa emoção e tenha uma assertividade melhor na tua decisão. Então, muitas vezes, só o fato de você fechar os olhos, respirar profundamente, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, quantas vezes você puder, você vai perceber que vai oxigenar melhor o cérebro e a tua decisão já vai ser muito melhor, não tenha dúvida nenhuma. Outra dica é, cheire o queijo com frequência. Se você já assistiu o filme Quem Mexeu no Meu Queijo ou já leu o best-seller, você sabe do que eu estou falando. Ora, quando você cheira o teu queijo com frequência, você vai perceber quando está acontecendo alguma modificação, quando as coisas estão indo para um caminho que, muitas vezes, demanda uma decisão mais firme, mais assertiva e, muitas vezes, mais rápida também. Então, quando você deixa que as coisas passam a ser graves ou urgentes, muitas vezes, você vai demandar mais tempo, mais energia e, talvez, até mais dinheiro para você resolver esse mesmo problema que você poderia ter resolvido se você tivesse percebido os sinais deles lá no início, se você tivesse, pelo menos, cheirado o seu queijo com frequência e entendido, feito a leitura daquilo que estava acontecendo. Então, esteja sempre atento. Cheire o seu queijo com frequência para você perceber o que está acontecendo e quais os problemas que isso pode ocasionar aí na frente e, aí, se você tomar uma decisão, se você tomar uma atitude com antecedência, esse problema, com certeza, vai ser muito mais fácil de resolver. Uma outra dica muito importante, siga o seu planejamento. Ora, quando a gente fala que quem planeja mais transpira menos e quanto mais você planeja, mais você antecipa os possíveis problemas, é para você seguir o planejamento. É claro que o planejamento, nenhum planejamento deve ser rígido, engessado. Todos os planejamentos, eles precisam ser flexíveis, eles precisam receber ajustes finos. Você ajustar as velas no caminho faz parte do processo. Agora, seja fiel ao teu planejamento. Não fique pulando de galho em galho, mudando a cada dois, três dias, porque, dessa forma, é complicado para você também desenvolver um equilíbrio emocional. Você está sempre ansioso, sempre, sabe, parece que, girando em círculos, não consegue seguir adiante, muito menos subir ao próximo nível, porque você não segue o seu planejamento. Inclusive, lá no TSV, no Trilho do Sucesso em Vendas, que é o nosso programa completo em vendas, nós temos lá o mapa TSV, que é o mapa da Trilha do Sucesso em Vendas. A gente desenvolveu um mapa, literalmente, para ajudar você a desenvolver o seu planejamento. É um mapa, ou seja, é um plano de negócio, um business plan, que a gente chama, né, para você fazer, preencher junto com a gente lá no TSV e colocar em prática no seu negócio. Se você não conhece ainda o TSV, não sabe como é que funciona, eu vou deixar o link aqui na descrição para depois você olhar com calma. E, por último, faça exercícios físicos. Toda vez que eu falo isso, parece que eu estou chovendo no molhado, não é mesmo? Ou seja, enxugando gelo. Por quê? Ah, professor, mas todo mundo fala que exercício físico é importante, todo mundo fala que alimentação é importante, que dormir bem é importante. Pois bem, só que nunca é demais reforçar isso. Porque o exercício físico, ele produz serotonina, ele produz endorfinas, ele produz adrenalina. São todos esses neurotransmissores, essas químicas, que são muito importantes para o seu equilíbrio emocional. Então, muitas vezes, você está aí, anda aí meio depressivo, meio down, meio para baixo. O que está faltando nada mais é do que um simples exercício físico, uma boa caminhada, uma boa academia, um bom jogo de futebol, uma boa pedalada de bike, que vai te ajudar a produzir toda essa química e vai elevar aí a tua energia, vai elevar aí o teu humor, vai elevar a tua autoestima, vai te ajudar em vários aspectos e vai ajudar você também a equilibrar, ou seja, desenvolver o seu equilíbrio emocional para você se tornar um vendedor de alta performance. Até porque, até porque, para você estar em alta performance, não só como atleta, as pessoas que são atletas, mas também quem é profissional, quem é empreendedor, quem é vendedor, para você estar em alta performance, você precisa estar bem fisicamente, você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem e você precisa fazer exercícios físicos, ou seja, a tua energia tem que estar muito bem, o teu corpo, tua alma tem que estar em equilíbrio, caso contrário, você não consegue desenvolver alta performance. E aí, você gostou das dicas que eu trouxe para você nesse vídeo? Se você gostou, você já sabe, vai logo deixando seu like aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos, é muito importante que você faça isso para nos ajudar a levar o nosso conteúdo para mais pessoas, para pessoas que também precisem aprender mais sobre vendas, neurovendas, empreendedorismo, desenvolvimento humano. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, acione as notificações para ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Bora arrebentar de vender? Hashtag estamos juntos. Até o topo.